A família Loures vai ser renovada e vocês vão acompanhar nos próximos vídeos aí. Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E desde ontem eu falei que ia ter mudanças no canal. A gente já começou pela foto de perfil, né? Vem aí o banner novo também, mas vem aí também pessoas novas na família Loures. Eita! Eu tô até falando um pouco baixo, que essa pessoa está aqui na moção Loures, lá embaixo. Não quero que ouça, porque, óbvio, vai ter trollagem. Quando a gente chamou a Ayla pra família Loures, teve uma trollagenzinha. Eu lembrei. Luiz, na real, você nem está no vídeo. Eu te chamei pra você saber o que vai acontecer no vídeo e explicando pra você, a Ayla, você vai participar. Clicando pra você e pra grandinha. O vídeo de agora, nem grava ainda sobre a minha explicação. É, que é... Que a gente vai seguir o canal sem vocês. Porque eu acho melhor cortar a família com o trabalho, porque dá muito problema. Às vezes, tipo assim, uma coisa que alguém fez que não agradou o outro e não tem coragem de falar. E vai guardando pra você. E isso vai entristecer. E aí, família em primeiro lugar. Eu acho que quando a gente afasta, é pior e tal. Então, eu acho melhor separar família e trabalho. E eu queria agradecer vocês. E o vídeo de hoje é, né, explicando isso pro público e tal. É, eu achei que ficou parecendo uma equipe desculpa escurrapada, assim. Porque, tipo assim... Desculpa. É, tipo assim, não quero ter vocês no canal mais. E aí, sei lá, inventando, tipo, alguma coisa pra poder tirar a gente do canal. Não, cadê? Primeiro que você nem parceira é, Glenn. Na última viagem, você nem foi. Você nem manda mensagem perguntando como é que a gente está. Você só está aqui pra gravar. Sim, mas também não tem como ir em todas as viagens, não. Eu acho que isso não é motivo. Primeiro que eu nem estou conversando com você. Se eu te chamei aqui pra você saber o que está acontecendo, eu estou falando com as meninas que são minha família. Tá, então tá. Se a gente sair, eu saio do canal. Vai, tchau. Tchau, você está tomando a dor? Eu estou falando com as meninas que são minha família. Eu estou saindo com a minha família de trabalho. Se você quer pegar essa dor... Não, eu só estou falando que eu acho que é desculpa, velho. Você está falando com as de família, velho. Não é desculpa, se a decisão é minha. De que eu acho que ela não foi numa viagem. Se a decisão é minha, você não tem que se meter, não. Tá bom, velho. Eu saio então, eu acho. Essa trollagem, ela foi necessária para que acontecesse um convite. E nós estamos aqui para te convidar para entrar. Quando a gente chegou, o Jean também teve uma brincadeira. Pô, gente, isso aqui é uma surpresa, tá? Dile que boa. Mas, todo mundo, ó... Dile a minha pra você. Obrigado. Sempre uma hora. Mas é o quê? Mas a gente vai fazer o quê? Pô, tá parecendo. Vem comigo que você vai entender. Pô, tá parecendo que é aqui o pessoal que passeia com os cachorros? Tá mesmo, tá mesmo. Sabe que é bom que vai sair o com o labrador, o com o vira-lata? Chegou a escada. Isso, vem devagarzinho. Seguinte, gente, seguinte. Fiquem aqui. Vocês sabem onde vocês estão, né? Na área da boate. Todo mundo de vendinha, tá? E é o seguinte. O que vocês acham que é? Eu acho que talvez está com o caso de trollagem. Eu acho que é trollagem. Eu acho que é trollagem. O que é isso, gente? Eu não posso dar uma surpresa, eu não posso dar um presente para os meus amigos. Não, não, eu acho que pode ser. Mas é uma coisa boa. Ah, não, você falou que é coisa boa. Você falou que é coisa boa, não é trollagem. Não, entendi. Então, vem pra cá, dá a mãozinha, dá a mãozinha. Deixa eu ver se não tem nada aqui, né? É, tem cheiro. Tá tudo certo. Eu quero dizer pra vocês que eu fico muito feliz de ter vocês. Obrigado. E... Obrigado. E hoje não seria diferente. Vamos chamar o Lucas pra família Louris. Bom, o humor é muito sonho e a gente preparou uma trollagem como se eu tivesse recebido um buquê de flores e uma cartinha de um admirador secreto, torcendo pro fim do relacionamento mesmo, sabe? E vamos ver a reação dele. Depois eu vou achar uma outra cartinha, como se fosse o nome da pessoa, mas aí será o convite oficial pra família Louris. Bom, vambora, vamos começar. Vai ser engraçado. Inclusive, eu até até chamar o Jean pra vir aqui no quarto pra eu poder comunicar que eu preciso que ele me ajude colocando pilha. Quando eu começar a ler a cartinha, ele ficar falando, tipo assim, não sei o quê, tipo, botar pilha mesmo na cabeça dele, tá ligado? Pra enfurecer ele. Provavelmente o Jean tá perdendo. Jean, você tá perto do Lucas? Não fala que eu perguntei o vídeo aqui. Enquanto o Jean responde, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E se perdeu, faça a baratona. No canal da Louris, temos vídeo todos os dias, sete horas, sábado e domingo, meio-dia. E terá muitas novidades por aí e vocês não podem perder. Jean falou, sim. Falei, mas você consegue sair sem que ele perceba que do jeito que ele é, não. Mas aí ele mandou fatinha do Lucas, ó. Sim. Falei, consegue vir aqui sem que ele perceba? Ele, sim. Então vem pro meu quarto. Ele, ok. Chegou, Jean, o seguinte. Família Louris tá crescendo. E o Lucas vai circular. Mas você lembra como você foi chamado, né? Aham. Pois é. Com ele não seria diferente. Tem que ter uma trollagem, tem que ter uma brincadeira. E a trollagem é que, você sabe que o Lucas é ciumento. Então eu vou receber um buquê de flores. Ou uma carta de uma atividade secreta. E o que você tem que fazer é só dar capilho. Nó, entendeu? Mas sem também forçar muito pra não parecer que tá... Quem tá gravando, né? Não, mas a gente vai gravar. Vai ser como se fosse um vídeo de recebidos. E aí eu vou abrir um presente, outro presente. Aí continua na flor, eu abro. Aí quando eu vou ler, eu vou lendo, vou lendo, vou lendo. Aí quando chegar ali na parte do admirador secreto. Aí você pega e coloca. Aí eu fico meio sem graça. E aí você comeu com isso, coloca a filha. Eita! Fechou. Deu 15 reais, ok. E vai botando o bico, fechou? Fechou. Vamos nessa. Vamos fazer acontecer. Eu nem sei o que vai dar, mas vai ser legal. Tá aqui, gente, a flor e a carta. Véi, a carta tá muito legal. Vocês não têm noção, juro. Eu não vou mostrar pra vocês agora. Mas tá muito legal. Agora a produção vai preparar ali o ambiente pra gente fazer o vídeo do recebidos. E vamos começar a trollar. Já tá tudo no jeito aqui, galera. Vamos começar. A produção vai chamar os meninos agora. E vamos que vamos. Vamos de recebidos do mês. Oi, gente. Eu sou a Camila Loures. E esse é o eu, o seu, o nosso canal. O vídeo de hoje são os recebidos. A partir de agora, todo mês, a gente vai ter recebidos. Então, se vocês quiserem mandar alguma coisa pra gente, eu vou deixar a caixa postal na descrição do vídeo, tá bom? Dentro de presentes de vocês também, tem recebidos também de marcas e afins. Então, vamos começar. Quem tá comigo aqui? DJ. Aê! Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perderem o vídeo. Se perdeu, faça a maratona. Camila Loures, temos vídeo todos os dias. Sete horas. Sete horas. Sábado e domingo. Bem-vindinho. Você não acha que ele faz isso pra aparecer, não, cara? Não, eu já sei. Você acha? Eu acho que não é possível uma pessoa ser tão boba, né, gente? Vai, Jay. Pega alguma coisa aí. Pega aí. Esse. Posso pegar uma também? Um de cada vez, tá bom. Primeiro recebidos. Ele pode pegar isso aí, amor, também. Porque é os dois aqui, ó. Eu já fui. Aí você vai dar pra você ver story. Por quê? A gente fez uma viagem de canal. E alguns FCs mandaram presentes aqui pra gente. Eu já até comi. Olha só. Eu já até comi aqui, ó. Mas olha que gracinha. Ah, que cana. Há nove anos alegrando vidas. Fica bonita. E aí tem a cartinha. Pode, amor. Pode comer. Não, né? Você comeu dois. É. Eu comi mais carinho, gente. Deixa eu ver. Tem uma cartinha aqui. Nossa, tem várias cartinhas. Mas foram todos esses FCs aqui, ó. Muito obrigada. Pode comer o bolo também? Pode. Que isso? Não, mas que é isso? Não, não. Mas aí, não. Ó, é bom. Vem cá. Não, não. Não, sai fora. Não, não. Próximo, amor. Pega aí um. Ah, gente. Renata Bunny lançou o livro dele. Chique é muito legal. Quero ler. Cara, a gente é muito... Gente, juro. Você tá eu, Mo, Jean. Pra assistir direto. A gente gosta demais. Tinha você que eu achei que isso aí também, não tinha? Tinha. Você tá querendo essa barriga? Gente, são várias histórias engraçadas. Eu vou levar pra gente poder contar o próximo 24 horas. Vamos lá. Tá? Todas as 24 horas que irão. Olha o que temos aqui da Lion Fitness, que é quem fez nossa academia aqui da Mação Loures, maravilhosa. Eles mandaram essa... Chama... Como isso? Como é isso? Chequeira. 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 É, com que teleira é só coisa. Teleira é pra padeira. É que ele só pensa disso, cara. Só de comida. Aqui a brancinha dele. Vamos, é pra malhar. Vamos lá. Partiu malhar. Deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona. Camela Loures tem uns vídeos todos os dias. Sete horas. Sábado, domingo. Meio dia. Fala aí, sete horas. Pega o próximo item aí. É uma frosinha. Olha. Uma frosinha. De nove anos de canal. Vamos ver. Nossa, mas tá lacrada. Ninguém metida. É até de enregando. Blindada, viu? Ó, furtou na carta. Aí. Vamos ver. Camis. Querida Camis. Ao longo dos dias tenho observado você com admiração silenciosa. Encantado com sua presença radiante e sua personalidade cativante. Quero que saiba que a cada momento compartilhado sinto uma conexão especial se formando. É como se o destino tivesse traçado um sutil fio entre nós. E eu não posso deixar de pensar nas possibilidades que o futuro reserva. A cada sorriso seu, a cada riso que ecoa pelo ar, meu coração encontra uma alegria que apenas você pode proporcionar. Permita-me permanecer nesse papel de admirador secreto por enquanto. Pois há um encanto mágico na incerteza. Espero que essa carta te faça perceber que assim que terminar o relacionamento com o cara errado... Ei, 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 uai, calma aí, calma aí, calma aí, 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 já mexeu com o meu emocional aqui, né? Terá a oportunidade de viver sua vida ao lado do cara certo. Eu e você. Ó. Velho, já tava indo, Zó, falando assim, o Lucas pegou o texto no... Você não é um desagracista, hein? Não, não sou eu não, uai. Você acha que eu vou gastar dinheiro com a papai e eu tô desagraciando com você? Como é que chama aquele negócio que pega o texto, que ele te manda mensagem? Chate de VT, eu já falei, eu peguei o chate de VT, né, Lucas? Ai, gente. É, ela é. Tô com o admirador secreto. É assim que você terminou o relacionamento com o cara certo. Como é que ela vai saber quem foi que mandou? Gente, eu jurava que... Você quer saber quem foi que mandou? Eu tinha pedido de cagar mesmo. Aí, Liga, ela falou, como é que eu vou saber quem foi que mandou? É que eu não sabia quem foi que mandou. Sabe quem que mandou isso, ó? Isso é alguém de perto? Ó, assim que eu terminou. Sabe quem mandou isso, né? Assim que terminar o relacionamento com o cara errado. É. E tá falando que a cada dia encanta com o seu sorriso e essas coisas, então a gente de perto, filha. Pois é, então. É o Willian? Nossa. Não é possível. Será que não? Ele falou a mesma pessoa que eu? Não. Ué, se tem um... Não faz mais sentido. É. Eu não sei. Eu tenho certeza. Que loucura. Loucura? Isso. Vou atrás. Cheiro pra ver. É, quem entregou pra ver o outro badeiro com a banhinha? Foi hoje? Aham. É, no calmo. A vida tem hoje não pra você ver. E o cara nem escreveu, mandou de gráfica. É pra não reconhecer a letra, filha. Gente, gente, tô de cara agora. Mas é isso. Temos uma de branco é preto. Tem mais coisa aqui dentro, gente. Na verdade. Vou deixar pra ver. Seu quem é. Você sabe que tá babendo aqui, é transparente. Não, você vai ficar com raiva. Deixa eu ver. Não, mas você não vai ficar com raiva, então? Não, não, deixa eu ver. 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 Fala aí, meu filho. Eu sabia, velho. Isso aí que eu vou pra ele mandar, né? Falei, não. Você tá doido? Deixa eu ver. Bom, melhor não. Você vai ficar com raiva. Ele se conhece. Deixa eu ver. Sim, né, gente. Deixa eu ver, meu. Melhor não. Vamos pro próximo. Mas isso é zoeira, né, não? Acho que não. Deixa eu ver. Só eu vou poder ver. Vem cá. A Mila recebeu o meu admiro. Mas eu... Você viu o admiro da secreta. Recebeu o meu admiro da secreta, ó. Ah, cara, é sério. Uma carta pagando. Tomara que termine o relacionamento. Sério? Caralho. Deixa eu ver. 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 O Ricardo conhece também, eu acho que você não? Eu conheço? Ah, você conhece. Conhece. Olha aqui, ó. Já sabe o que é? Conhece? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, eu achei que era o moço, é que? Ah, mas calma aí. Ah, eu acho que é amigo sim. Ô, Lucas, eu acho que é brincadeira, viu? Não, ele não sabe não, Lucas, tá sério. Ah, eu não sei. É. Eu não sei. Eita, então eu não tenho intimidade pra brincar assim, não, hein? É, eu sou brincadeira de dentro. Eu não tenho intimidade pra brincar assim, não, hein? Não, viu? O cara é dentro, não perde tempo, não. É, eu sou brincadeira estranha essa aí, né? É, acho que ele vai passar. Que pediu bom, pediu bom. Acho que ele vai passar pro próximo, né? Que já... Ele pegando o próximo. Ótimo, eu vou pegar o próximo. Ótimo, eu tô querendo saber, eu tô curioso pra caralho. Vou, Lani, você vai ficar com raiva. Vou, Lani. Mostra pra ele, cara. Vamos lá. Prometo que ele vai ficar com raiva. Promete? Prometo. O PH sabe quem é? Não, mas... É, mas... Ele, 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 ele vai dar um milhão, né? Tá aí! Galera, eu já tava louco, só no filme, já bolado. Eu falei, caraca, velho. Eu vou ter que ir atrás desse cara, tá feito agora? Tá doido, é poção. Ó a mão tremendo aqui, ó. Ó, ó. A gente se segue aí. O que que eu sei? E aí, irmão, você aceita entrar pra família Loures? Demais! Ótimo! Obrigada! Temos um novo integrante da família Loures? Nossa! Eu desmaiei agora, hein? Vou fazer uma preguiça pro Igrão. E ele ri no posto, cara, brincar do... Não, 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 não. Não dá, não. Tem que achar, Ricardo. Não é assim. Que fala! Nossa Senhora! Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos, vocês saberão quem mais estará dentro. Então, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau! Tchau!